Quando a gripe espanhola chegou ao Brasil há mais de um século, houve quem receitasse quinino, substância usada no tratamento da malária, sem eficácia comprovada. Mais recentemente surge um medicamento com propriedades semelhantes ao quinino, a cloroquina. Não é piada, pessoal, é parte da eletrizante história do Brasil que está no livro A Bailarina da Morte, da minha convidada, antropóloga, historiadora, com a também historiadora Heloísa Starling. Seja bem-vinda, Lilia Schwartz. Muito obrigada. O você aí participa com a hashtag Provoca. Ô Lilia, que sacada foi essa entre esses dois paralelos? Gripe espanhola, 1918, Covid-19. Você está querendo esfregar na nossa cara que a gente não aprende nada com a história? Não, eu estou querendo esfregar que nós pioramos. É pior, então. Porque você citou o exemplo do sal de quinino, foi impressionante, porque nós sabíamos que a cloroquina não é indicada para a Covid-19, ela é indicada para a malária. E de repente nós começamos a ver, Heloísa e eu nos jornais, um monte de propaganda, sal de quinino, sal de quinino. Eu imediatamente fui à geladeira pegar a minha água tônica ali, sal de quinino. Eu faço história biológica, mas não sou bióloga, né? E aí fomos perguntar para os médicos, porque nós achamos em Belo Horizonte uma propaganda que se chamava cloroquinina. Então, aí nós fomos perguntar e de fato é a mesma composição. Qual é a diferença, Tass? Em 1918, não havia autoridade sanitária ou os presidentes de Estado, como eram chamados governadores ou os presidentes que indicassem o sal de quinino, ao contrário. E hoje nós temos um presidente que indica, é garoto, propaganda. Ele faz assim com a caixinha, né? É tão lindo, mostra para a Ema. Portanto, pioramos. O Pedro Nava escreveu sobre a gripe espanhola. Quatro quintos dos cariocas no chão, na cama ou na enxerga dos hospitais. Nós estamos gravando aqui na semana em que as UTIs do Rio voltaram a ficar cheias. Por que que a história se repete? Então, o Timothy Snyder, que é um historiador, filósofo, que eu gosto muito, cientista político, ele diz que a história não se repete, mas ela pode dar uma lição. Eu acho que a história muda e a história se repete. Em 1918, por exemplo, os brasileiros diziam, a gripe espanhola não chega no Brasil, o país é tropical, quente. A mesma história que nós estamos vivendo em 2020. No que se refere à doença, eu acho que como nós estamos numa sociedade, a sociedade ocidental é uma sociedade preparada para ter saúde, nós não estamos preparados para a morte, tampouco para a doença. Então, toda doença coletiva que entra, toda pandemia, toda epidemia é sempre recebida com altas doses de negação. A primeira reação é essa, eu não tenho. Mas negação é muito diferente de negacionismo. Então, eu diria que negação existiu em 1918, não existiu negacionismo, porque negacionismo já é uma política deliberada, quando o Estado resolve não olhar. Em 1918 não havia Ministério da Saúde, tampouco SUS. E em 1918 eles sabiam do sintoma da doença, mas eles não tinham conhecimento para ter notícia da causa. Então, as pessoas ficaram muito atrapalhadas, mas logo que puderam, aplicaram uma profilaxia que foi impressa em todos os jornais brasileiros. Então, o jornalismo fez um papel fundamental em 1918, como está fazendo agora em 2020. E lá em 1918, a crise fez surgir uma instituição que depois se tornou o Ministério da Saúde. Exatamente. O que nós temos que aprender agora em 2020? Pelo menos obedecer o Ministro da Saúde ou deixar ele no cargo? Não, vamos deixar. Eu acho que se o Ministro da Saúde e o Presidente não atrapalharem, a gente já fica satisfeito. Eu diria que em 1918 eles fizeram da crise um propósito, porque transformaram uma falta numa realidade. Demorou, mas foram criadas várias secretarias, até que em 1930 se instala o Ministério da Saúde, que é fundamental num país do tamanho do Brasil, um país com proporções continentais. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que aprender com a experiência, o que nós não estamos fazendo agora com a chegada da ciência. O que a gente não aprendeu? A gente não aprendeu que gripe não acaba por decreto. A gente não aprendeu que gripe não acaba, pandemia não acaba na base do tá ok. Pandemia também não acaba politizando. Eu vou tomar a vacina de Oxford e não vou tomar a vacina chinesa. E a gente tem que aprender a lidar com a boa informação. Quem pode nos tirar desse lugar? A ciência. E justamente a ciência tem sido tanta, tão atacada pelo nosso atual governo. Então nós vamos ter que aprender a ouvir quem? A ouvir os especialistas. O general Paziollo, ele está lá na pasta da saúde. Eu não tenho nada contra os generais ali, deve ser ótimo pra guerra, defender território. Mas vamos combinar aqui nós dois que ele não é um especialista numa anomia pública como nós estamos vivendo. Então a gente tem que aprender com a boa informação. Segundo os livros de história, na Idade Média, o fim da peste se celebrou com umas grandes orgias. Aí quando o bicho pega pra valer, vem assim, milagres e culpados, né? O milagre é a cloroquina, o culpado é a China. Sim. O que é isso, Lília? Bom, toda epidemia, a história da epidemia é uma história de bodes expiatórios. No caso da gripe espanhola, os aliados difundiram a ideia de que eram os alemães que estavam criando a gripe espanhola, ainda com o requinte, que eles vinham de submarino, os unabombs dos alemães, soltavam uma fumaça verde, uma maravilha de teorias. Fake news. Fake news total. Então, o que que acontece? A gente sempre cria o bode expiatório, o próprio nome, gripe espanhola. A Espanha não foi a primeira. O que aconteceu? Como a gripe estoura no último ano da Primeira Guerra Mundial, em 18, e começa a atacar tanto alemães, como ingleses, como franceses, todo mundo ficou quieto, muito. Ou seja, foi uma censura prévia, com medo que os inimigos atacassem. A Espanha não estava na guerra, então não tinha a imprensa cerceada. Censurada. Começou a anunciar, levou a fama, é o famoso cria fama. Quem deu a notícia ficou com a fama. Exato, mas na Espanha o nome qual era? Gripe francesa. Olha aí. É complicado, né? Agora, essa pandemia, ela veio em 1918, passou. Todo mundo baixou a guarda, veio uma segunda onda que matou mais gente ainda. E é bom lembrar que ela infectou um quarto da população mundial. Exatamente. Morreram 17 milhões de pessoas. Agora, na Covid, está pintando essa segunda onda. O que nos espera? Eu não sou bióloga, é muito difícil dizer o que nos espera. O que a gente deveria esperar? Ah, vou inverter a pergunta. A gente deveria esperar que o governo se precavesse. Não dá para esperar a eleição, infelizmente. Não dá. Não dá para querer ser popular em cima da pandemia. Tanto que nós já vivemos um momento, depois de oito meses, mais agora, em que isso sempre acontece. Quando uma autoridade é assaltada por uma epidemia, uma pandemia, não tem jeito. Ou ela cresce muito ou ela cai. E nós estamos vendo os governos que estão se dando mal com a pandemia. Como o governo Bolsonaro e o governo Donald Trump. Assim como estamos vendo governos que estão se dando bem. Não por coincidência de mulheres. Na Nova Zelândia, Taiwan, Singapura, Alemanha, que são dirigentes que falam com a população. A gente tem um novo desafio. Quando a vacina chegar, a história da vacina, Tais, é uma história de rebeliões. Desde o começo, já no século XVII. A do Covid está começando antes até de começar a aplicar. Ô, Lília, o que será que o pessoal das redes sociais está falando da gente, hein? Vamos ver? O Sidney Beagle. Depois de mais de 100 anos da gripe espanhola e da revolta das vacinas, temos a impressão de que a humanidade pouco ou nada aprendeu. Como se explica isso? Olha lá, Sidney. Essa é uma pergunta que eu me faço sempre. Um historiador francês que eu gosto muito, que se chama Paul Vein, chamou a atenção de que em 1918, diz ele, depois da Primeira Guerra Mundial, a sociedade ocidental deu um jeito de sequestrar a morte. Matou a morte. De que maneira? Tornando a morte quase que invisível aos olhos dos saudáveis. Ou seja, os sinos pararam de badalar, os nomes dos mortos deixaram de entrar corridos nos jornais. Agora seria impossível, mas já existiu. É a tal da morte da morte? É a morte da morte. Nos rituais, agora só tem grandes rituais de celebridades. Os rituais têm que ser curtos, pequenos. Criamos hospitais que são muito bons, mas de alguma maneira eles escondem também a doença. Então o que acontece, na minha opinião, é que em 1918 ocorreram ao mesmo tempo não só a imensa mortandade da Primeira Guerra Mundial, como a imensa mortandade da gripe espanhola. Isso causou uma reação, porque diante disso muitas vezes se faz o silêncio. As pessoas não conseguem narrar. Pedro Nava, que você citou, ele só narrou adulto. E como adulto ele narra a sua infância. Érico Veríssimo, idem. Por que a gente não consegue narrar? Eu acho que é a questão da insegurança e do imprevisível. Eu penso que nós estamos vivendo um momento do hoje sem amanhã. E é muito duro isso, porque a gente não consegue fazer, nós não conseguimos planejar, nós não conseguimos, enfim, tentar visionar o que vamos fazer no ano que vem. E isso causa um grande silêncio. Nossa, Lília, você nos disse que nós não conseguimos olhar o amanhã. O que você sugere para quem está com esse sentimento em casa agora? Eu sugeriria que as pessoas com muita responsabilidade, guardando as diretrizes, que tentassem se adaptar e praticar o planejamento. Isso é muito importante, você conseguir planejar, você conseguir ensaiar a sua vida. Ter um horizonte. Ter um horizonte. Você ter um horizonte. Diante desse medo. Exatamente. Porque a reação diante do medo é sempre a suspensão. É. Não querer encarar. Não querer encarar. Porque, veja, nós não somos só a sociedade que não quer encarar a morte, como nós somos a sociedade da eterna juventude. As pessoas não podem envelhecer. Porque, de repente, juventude virou um valor e velhice virou a falta de valor. Nós temos exemplos de sociedades que os ancestrais, na África, quantas sociedades, sociedade Yorubá, por exemplo, é uma sociedade em que os ancestrais têm tudo a dizer. Converse com o Krenak sobre o que ele acha dos rituais da morte. Ele fala que os rituais da morte são rituais de vida. Então, a gente tem que parar com essa coisa de que somos todos atletas, que somos todos feitos de corrupção, e começar a lidar com a insegurança. Pandemias, além dessa morte, ela traz, obviamente, crise econômica. E tem gente que usa a economia como pretexto a ser contra isolamento, como a gente está vendo aí. Mas, sem isolamento, o impacto econômico é pior. A gripe espanhola mostrou isso também? Ah, mostrou. Porque foi impressionante como tudo foi fechando. A mesma história. Quer dizer, pessoas com máscaras, quase ninguém na rua, os hotéis, os restaurantes, as escolas, as igrejas fecharam muito mais rapidamente do que 2020. Então, a história é muito semelhante. E a gente sabe que quanto mais nós praticarmos isolamento, mais a gente sai da crise. Claro que toda pandemia produz uma crise. Nós estamos vendo, eu não vou negar isso, os dados do desemprego são absolutamente alarmantes. Mas, é por isso que a gente precisa de um governo que possa nos dar diretrizes, que possa amparar a sociedade. E possa, sobretudo, dizer, desculpa, como a... Quando a gente fala de doença coletiva, ela tem a ver com a coletividade. Portanto, não importa o que eu acho, eu, Lili, acho. O que importa é que se eu não cumprir, eu vou afetar a minha coletividade. Olha, no próximo bloco, nós vamos ter uma conversa aqui que o Brasil já tenta varrer por lá, debaixo do tapete, há muitos séculos, o impacto da escravidão, a dívida histórica, o tal racismo estrutural. Participe dessa conversa necessária na hashtag Provoca. O Brasil é o que tem talhar de prata, ou é aquele que só come com a mão? Ou será que o Brasil é o que não come? O Brasil gordo, na contradição. Os versos de A Cara do Brasil, do compositor e arranjador Celso Viáfora, são cheios de perguntas assim. A Lília Schwartz, minha convidada, escreveu Brasil, uma biografia, aliás, biografia não autorizada. Lília, você me corrija se eu estiver errado, e geralmente eu estou, tá? A parte da biografia que inclui europeus tem aí os 520 anos. Agora, antes, 50 mil anos de história, pelo menos de povos originais, eu quero que você me esclareça, quando que o Brasil vai sair da infância? Bom, primeiro eu queria dizer que eu escrevi junto com a Eloise Stalin, esse livro também foram os dois livros que nós escrevemos, e o livro, propositadamente, não começa com a chegada dos europeus. Começa justamente mostrando que quando os europeus invadiram o Brasil, o Brasil já era densamente povoado. Para você ter uma ideia, a população ameríndia, da costa, era semelhante à população da Península Ibérica na mesma época. Então, isso também é o que falo inicialmente da nossa realidade. Quantos milhares? Eram muitos milhares, eram em torno de 300 milhares, pelo menos. E isso é o que nós sabemos, né? Agora, a sua pergunta, quando nós vamos sair da adolescência, né? Adolescência, eu estou sendo otimista, eu estava falando da infância. É, eu e Eloise tivemos dificuldade de tratar desse nosso... Eu sou uma pessoa de biografias, né? Escrevi a biografia do pintor francês Nicolas Antatonet, escrevi a biografia de Dom Pedro, a biografia de Lima Barreto, não é? E o Brasil é uma biografia muito diferente, muito difícil. Nós somos, ao mesmo tempo, um país super urbanizado e um país absolutamente tradicional, né? Do tempo da temporalidade ajangada, como diz o grande Gilberto Gil. Nós somos um país de hábitos, né? De costumes muito marcados por uma população indígena, uma população negra, né? E temos, e o país, você sabe melhor do que eu, que a alta tecnologia chega aqui muito rapidamente. Então, a dificuldade de entender esse país é porque ele não é do O, ele é do E. E esse é o paradoxo, né? É um país de paradoxos, é um país de ambiguidades, é um país de ambivalências. O que fazer com esses paradoxos? Eu acho que é enfrentá-los, né? Se a gente falar aqui da nossa pandemia, o Brasil não é um país pobre, é um país de pobres. E nós sabemos que nós, quando sairmos da pandemia, vamos sair mais pobres e mais desiguais. Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Lília, nós dois somos brancos, privilegiados. Estamos aqui conversando. Você, fundadora de uma editora, escreve sobre desigualdade. Quando você escreve sobre desigualdade, não existe aí uma contradição? Olha, eu penso que não. Como cidadã desse país, acho que é um pouco o que Angela Davis diz, Sueli Carneiro. Ou seja, o antirracismo, não basta dizer que não é racista. Nós estamos num outro momento agora. Não é uma questão moral. É preciso ser antirracista. E como nós somos antirracistas? Cada um do seu lugar. E eu penso que fazendo uma historiografia da escravidão, fazendo uma historiografia das teorias raciais, que foram tão, estiveram tão em voga no Brasil, desmontando o mito da democracia racial, eu tento cumprir com o meu quinhãozinho pequeno para a desmontagem dessa linguagem perversa que é o racismo. Você já viveu algum momento que você esteve com a desigualdade? Há muitos momentos. Ou seja, durante um bom tempo eu estudei um jogo na favela de Heliópolis que se chamava Pretos contra Brancos. Era um jogo que, durante muito tempo, não tinha nenhum problema, tudo terminava em cerveja. E eu estava lá mais para entender quem eram os pretos e quem eram os brancos, que eles trocavam de lugar a todo momento. Depois as coisas ficaram mais enrijecidas. Muitas vezes eu era juiz, me colocavam de... E aí, andar e viver e trabalhar nesses lugares, você vive a desigualdade. Eu também trabalho em clubes de leitura nas penitenciárias brasileiras, femininas. A história do Brasil é uma história de desigualdade. Lima Barreto, quando foi internado em 1418, no manicômio, ele dizia, eu olho para todo lado e tudo é negro. Eu entrando nas penitenciárias, tudo é negro. Tudo é negro e pobre. O historiadora e o Brasil entende os acadêmicos. Eu lembro que ainda, quando era o Weintraub, o nosso ministro da deseducação, ele citou o exemplo da antropologia de uma maneira, ele falou assim, imagina se um pai se dedica ao seu filho, faz ele estudar, e ele entra e diz que vai entrar na universidade estudar antropologia. Aí eu falei, gente, eu virei agora exemplo de parasitismo. Ou seja, esse é um governo obscurantista, porque ele menospreza a informação. Ao menosprezar a informação, ele procura tratar com desdém os jornalistas, os cientistas e os acadêmicos de uma forma geral. O que ele não entende é que a gente precisa de menos opinião e mais informação. Eu quero ter a sua visão sobre essas eleições municipais recentes que nós tivemos, onde dois derrotados muito claros, Bolsonaro e o PT. Você acredita que isso pode significar, assim, menos polarização? A polarização não nos ajuda, nem de um lado, nem de outro lado. Toda polarização é burra, na minha opinião, porque ela, de alguma forma, torna tudo muito estanque. Todas as pessoas em quem Bolsonaro apostou não foram em frente, derreteram. O que sinaliza que ele está sofrendo. Com relação ao PT, o PT também está pagando pelo que aconteceu, a questão da corrupção, essa foi uma questão muito forte. Eu trato no meu livro sobre o autoritarismo e vamos ver. Eu penso que agora temos aí um novo cenário para se montar. Temos 2022 logo aí. Você está mais animada? Eu estou mais animada. 22 é uma semana muito importante, né, Tais? 22 será. Teremos eleições. 22 é o ano da avaliação da política de cotas. Nós temos que ficar de olho nisso. É muito importante. O Brasil mudou muito com as cotas. A gente vai ter que entrar como país nisso. E 22 é o centenário da morte de Lima Barreto. Enfim, muito significativo nesse momento. Que ama, hein? Que é a primeira pessoa que falou contra o racismo dessa maneira no Brasil. Você escreveu As Barbas do Imperador sobre o meu personagem favorito da história do Brasil, Dom Pedro II. Qual foi o legado dele e onde ele pisou na bola? Mas não vá destruir a ilusão que eu tenho desse homem. Muito bom. Mas o seu problema é uma provoca. Então eu vou provocar você, né? Vamos lá. Bom, Dom Pedro II foi um monarca criado que nasceu rei. Isso faz tremenda diferença. Porque ele foi criado para ser uma outra pessoa. Na vida de um rei, nunca uma lição é só uma lição. Nunca uma refeição é só uma refeição. Nunca uma anotação no caderno. Porque ele já é essa dupla pessoa, o duplo corpo do rei. É o quê? Uma refeição, por exemplo, para um cara desse? Ele é uma refeição totalmente planejada. Eles são, os monarcas são os primeiros marqueteiros. Então o Pedro foi, ele teve um ensino bastante interessante. A gente falava línguas. Era uma pessoa do mundo. Ambientalista. Oi? Ambientalista. Ambientalista. Queria conhecer o mundo. No entanto, Dom Pedro poderia ter abolido a escravidão antes. Não existe história do ser, se isso acontecesse. Mas hoje nós sabemos que ele, o seu, não adianta ele dizer que aboliu a escravidão no passo. É um lugar, é a mesma coisa, o Brasil tinha que ter feito isso em 70, logo depois da guerra do Paraguai. Ele poderia ter aberto mão, inclusive, do seu poder antes, você acha? Poderia, poderia ter aberto. Estamos num terreno perigoso do ser. Do ser. Mas eu acho que o que é mais interessante de a gente avaliar é que ele cai como um monarca muito popular. Ele só não foi mais porque ele deixou com que a questão da escravidão, que é a grande contradição da sociedade brasileira, é a questão racial. Ele permitiu com que o Brasil fosse o último país a abolir a escravidão. Pisou na bola com o favorito. Maio de 88 foi o ato mais popular do império e foi também o último, porque a monarquia, a partir de então, tinha os seus dias contados. É uma tragédia você apontar essa falha gravíssima dele, porque é um cara que trouxe tecnologia para o Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países a ter telefone, fotografia, era o ambientalista e deixou escorregar essa chance. Chega a 1888 e a galera dá ultimato. Pô, Isabel, porra, só falta você. Tá feião, feiãozão. Tá todo mundo só, falta gente, cara. Galera tá comentando, tá? Assina essa porra dessa abolição. Que saco, cara. Cara, essa garota não serve pra... Impressionante. Essa família é um cocô, meu. A sua história no Brasil começa com italianos e judeus franceses, né, da sua família, que aqui chegaram. O que que eles queriam? A minha família italiana veio de Milão, eles vieram antes da guerra, eram comerciantes, escolheram o Brasil. O outro lado é o lado francês. Mas, como todos os franceses, eles, dos dois lados judeus, mas como todos os franceses, eles achavam que eles eram, acima de tudo, franceses. E que a guerra não os discriminaria como judeus. Eles só fugiram, já com a guerra andada, em 43. Eles moravam em Luxemburgo, naquela altura, porque tinham recursos. Eles vieram ao Brasil, no caso francês, porque era o país que estava aberto, muitos países estavam fechados, né, aos judeus. Mas meu pai, um francês liberal, né, como a minha mãe, eles nunca me deixaram... Eles quiseram sempre que eu estudasse em escolas públicas, né. Eles diziam que... não queriam que eu estudasse, que eu tinha que ser uma cidadã do meu mundo. Eu devo muito a eles, aos dois, que achavam que você, morando no Brasil, tinha que ser... né, que todos tínhamos que ser brasileiros. Eles vieram ao Brasil buscar a esperança, né. Vieram buscar a utopia, a boa utopia da liberdade, num país em que aprendemos, com tantos anos de escravidão, que a liberdade era muito difícil de obter e ainda mais difícil de manter, né. Eles encontraram? Eles encontraram, né. Eles se deram bem no Brasil, se adaptaram ao Brasil, gostaram do Brasil. Meu pai já faleceu, minha mãe não. E estranham muito o Brasil de hoje em dia. Então, Lilia Schwartz, me diga o que é a vida. A vida, gente. A vida é essa experiência passageira, que parece infinita enquanto você está nela, mas que tem esse duplo movimento da temporalidade. É a vida que nem as nossas férias. Quem conta isso é o Thomas Mann na Montanha Mágica. Quando a gente está vivendo as férias, a gente diz assim, gente, como passou rápido, mal começou, já acabou? No entanto, na memória, o que a gente lembra? Do dia a dia ou do tempo descontínuo das férias? Eu acho que a vida é isso. Ela passa rápido na experiência e fica profunda na nossa memória. O Lilia, dá uma dica para os políticos. O que eles devem fazer para entrar na história? Olha, vou lá. A Hannah Arendt, que é uma filósofa que eu gosto muito, ela disse que a política é uma coisa muito séria para ficar na mão dos políticos. Então, o que eles devem fazer para ficar na história? Um, se informarem. Acho que o político tem a obrigação de ser bem informado. Dois, passar diretrizes claras para os seus eleitores, conversar com os eleitores, falar com os eleitores. Um bom político é isso. E é assim que ele vai ficar para a memória. Anotaram? Obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Thay. O Joaquim Nabuco, historiador, colega da minha convidada, escreveu há 120 anos o seguinte. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. A abolição tinha só 12 anos. Hoje, quase um século e meio depois da lei que deveria ter libertado os escravos, o Brasil ainda é o país da desigualdade racial. Onde foi que a gente errou, Lilian? O Joaquim Nabuco é uma figura... A Angela Alonso escreveu um ótimo livro, uma figura muito ambivalente, mesmo o Maçangana, que é parte do texto que você citou aqui, porque Joaquim Nabuco escreveu sobre a abolição, pediu pela abolição legal, mas ele mesmo, nesse texto, tem uma posição muito brasileira, porque ele pega e fala, Eu que tomei o meu leite no seio da mãe escrava, dando uma visão romântica da mãe escrava que é difícil da gente encarar, uma vez que todas essas fotos que nós vemos da mãe escravizada, falta sempre uma pessoa. Como que ela pode ser uma mama de leite? É porque o filho dela não está sendo amamentado e está sendo colocado na roda dos expostos. Então, o que aconteceu no Brasil? É essa coisa, essa mitologia no Brasil, a mitologia que a escravidão aqui foi boa, não foi boa, não existe um sistema que pressuponha a posse de uma pessoa por outra pessoa que seja bom, não existe. Ou então, essa ideia depois dos anos 30, do mito da democracia racial, tudo isso fez com que os brasileiros se defendessem muito dessa ideia e tentassem tornar invisível essa ideia. Depois também foram brancos, e por isso que nós, brancos, temos que falar desse tema, porque o racismo foi criado pelos brancos. Existem atores e existem atrizes. Não existem atores negros e nem atrizes negras. Assim como não existe ator branco, nem ator amarelo, nem ator vermelho, nem ator malaio. Existe ator. Certo? Que nós, brancos, devemos abordar esse tema? Eu penso que nós, brancos, temos que atuar como irmãos, como aliados nessa luta, porque a questão racial não é uma questão dos negros só. Nós não vamos ter uma democracia enquanto nós formos tão racistas. Democracia é um sistema, primeiro, vem da Grécia, ele já é imperfeito, mas ele se pauta em dois conceitos, de igualdade e liberdade. Como é que nós vamos ter uma democracia aqui se nós não temos igualdade? Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é mudar o currículo, pressionar as escolas ou atuar nas escolas para que elas usem a ação afirmativa, para que mudem os seus currículos, para que mudem as formas de contar a história, para que incluam romances escritos por pessoas negras, para que de alguma maneira mudem todo o seu léxico para contar histórias no plural. Esse é um papel nosso e o papel nosso também é incluir a população no ambiente corporativo, no meu caso, no ambiente universitário, ou seja, abrir mão desses privilégios brancos dos quais nós, com dificuldade, nós sequer percebemos, nós precisamos aprender a abrir mão. Nós temos aí governantes negando o racismo. Eu estou falando do presidente, do vice-presidente Mourão, que eu tinha, eu te juro, eu tinha uma esperança que ele tinha algum discernimento de quem é o chefe dele, mas ele nega que existe o racismo. Por que que isso acontece? Então, esse é um episódio muito triste, que se refere à morte do Beto Freitas, no Carrefour de Porto Alegre, essa foi uma morte filmada, uma morte terrível, ou seja, que não só ela foi espetacularizada, com o Beto Freitas se debatendo no chão com muito sangue. Durante muitos minutos. Durante muitos minutos com uma pessoa filmando e afastando os demais. Até onde a nossa comunicação perversa foi. E todos os dados mostram, claro, esse é um país desigual. Mas por que que os negros na pandemia morreram mais? Porque moram em lugares com menor infraestrutura, têm menos acesso a uma medicina de prevenção, têm menos acesso a água potável, nós sabemos. Muitas vezes têm menos acesso à internet, nós sabemos que a cada quatro brasileiros, um não tem acesso. Então, nós estamos contando uma história antiga. Nós somos o segundo país com maior população de origem africana. Só perdemos na da Nigéria. Se você colocar os dados do IBGE, se você colocar juntos pretos e pardos, como eles devem estar, porque fazem parte da mesma família negra, eles correspondem a 56,1% da população brasileira. Então, nós não estamos falando em minorias. Nós estamos falando de maiorias. Mas elas são minorias na representação. Será que nós já entendemos o que é racismo estrutural? Não. Então, explique de uma forma simples para a gente entender. Nada mais, nada menos de mostrar como o racismo faz parte da nossa estrutura mais profunda. Ele aparece como? Se vocês pegarem qualquer um, peguem os dados do IBGE, peguem os dados das nossas pesquisas. A gente vai ver como o racismo se apresenta aonde? Aonde se apresenta? Na saúde, na educação. Se apresenta nos níveis de nascimento e nos níveis de morte. Nós estamos matando uma geração de jovens negros nas nossas periferias. Os números são de guerra civil, de guerra civil da Síria, do Iraque, do Iêmen. E não olhamos, não nos damos conta. Se vocês forem olhar em moradia, vejam onde moram as populações negras. Se nós formos olhar transporte, vejam quantos ônibus as pessoas negras tomam, quanto tempo elas demoram para chegar ao trabalho. Então, por isso que é estrutural, porque ele aparece em todas as nossas estruturas mais fundamentais. Você também já disse que o Brasil vive uma amnésia, não é isso? Sobre a escravidão. O que contribui para essa amnésia? Acho que a questão da reparação é uma questão muito forte no Brasil. Qual deveria ser a reparação? A política de cotas é uma política de reparação. Ou seja, as políticas de cotas são políticas provisórias. E elas precisam desigualar para igualar. Num país tão desigual como o Brasil, como é que nós podemos falar em meritocracia? Meritocracia no Brasil, já disse isso algumas vezes, mas é a melhor metáfora, é quando nós vamos ter uma corrida de 100 metros, uma parte das pessoas começam lá nos 50 metros, e a outra parte começa atrás na linha. Qual é o mérito aí, gente? Como é que a gente pode falar em critérios universais, se você tem uma parte dos brasileiros que estudam em uma escola privada, que viajam ao exterior, aprendem línguas, e uma parte muito capaz e muito inteligente dos brasileiros, que é obrigado a trabalhar durante o dia, não tem essa experiência, não pode pagar por uma aula de línguas, e vai prestar o mesmo vestibular. Isso é universal? Para mim não é que nem corrida de 100 metros. Então, essa é uma forma de reparação. Qual é a outra forma de reparação importante? Políticas de memória. Ou seja, nós precisamos trabalhar com alto orgulho dessas populações. O que sente uma criança quando todos os heróis são brancos, quando a população negra, quando aparece em posições serviçais, não, a gente precisa mudar essa história. Como? A gente precisa contar histórias que falem, por exemplo, das nossas origens. Vieram da África não apenas trabalhadores escravizados, ao contrário, por isso que eu uso o termo escravizados, porque ninguém foi escravo no passado. As pessoas moraram no Congo, moraram na Nigéria, moraram em Moçambique, moraram em Angola, foram muitas nações que vieram para cá. Essa é a história que a gente precisa contar. E com as populações africanas vieram tecnologias. Por que eles eram tão usados, por exemplo, na cana-de-açúcar? Porque sabiam fazer engenhos. Vieram filosofias, vieram cosmologias, vieram religiões, vieram padronagens estéticas, veio toda uma linguagem com a qual nós vivemos hoje com ela. A música. A música. A língua. A capoeira. A poeira, está tudo lá. Então, a política de reparação também será uma política de memória. Como diz o grande teórico Frantz Fanon, e no Brasil o Mário Medeiros, as populações negras falecem duas vezes, porque falecem fisicamente e falecem na memória. Então, essa é uma política de reparação da maior importância. Banco Reparação Histórica, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? É o seguinte, ultimamente, quando as pessoas veem que eu sou branca, descobrem que eu sou branca, reparam nisso, elas têm me dito que eu tenho uma dívida histórica, e eu queria saber como é que eu faço para quitar essa dívida. Ok. Quadradinho preto no Instagram não serve. Não, senhora, e muito menos usar uma voz branca para dizer Wakanda Forever. Existe, com certeza, uma dívida histórica. Quem deve pagar essa dívida? Todos nós. Porque cidadania é bom e eu gosto. Ou seja, cidadania é uma franquia da República. Ou seja, a cidadania a gente pratica todo dia, cada um do seu lugar. Eu, como cidadã, estou mudando os meus currículos, por exemplo. Eu cansei de dar a história do pensamento brasileiro na USP. Não tinha uma mulher, não tinha um negro. Tinha o Lima Barreto, porque eu estudo o Lima Barreto há muito tempo. Mas o que isso significa? Até quando que não tinha? Até agora, virando a esquina. Agora, assim, a entrada, a política de cotas nas universidades teve um papel fundamental. Agora a gente pode dizer que já temos, nas federais, uma maioria de população negra. Mas ainda não temos o quê? Uma maioria de docentes são uma minoria e temos ainda currículos muito coloniais e muito europeus e muito masculinos. Então, até agora isso não acontece. O seu livro, O Espetáculo das Raças, ele fala de uma preocupação dos intelectuais lá no começo do século XX de deixar o Brasil mais branco. Exatamente. Tem gente que ainda pensa assim. Tem gente. Eu sempre digo que as teorias do branqueamento eram teorias científicas na época. Esse racismo científico passou, dos anos 30 para cá, até hoje, a uma teoria do senso comum. Eu tenho muito medo de barata voadora e teoria do senso comum, porque teoria do senso comum é uma teoria super forte, porque ela pega na gente. É, parece que faz sentido. Faz todo sentido. Então, no Brasil, você tem essa convivência com essa ideia de que você tem populações que são subordinadas mesmo, que você tem populações que têm que ser inferiorizadas mesmo. E não tem. Isso é um pensamento, você me desculpe o termo, mas é um pensamento estúpido, porque nós temos 56,1% da nossa população não sendo utilizado da maneira como poderia. Eu acho que você foi muito boazinha de falar estúpido. É, eu ia falar o termo. Dá vontade de falar uma coisa muito pior. Eu ia. Porque hoje tem gente contra a vacina. Sim. Falando em terra plana. Sim. Nós temos um risco de voltar a um racismo científico ou nós já estamos nele? Olha, acho que dos termos que existiram no final do século XIX, no começo do século XX, ou nas políticas de eugenia, porque no Rio de Janeiro, o Renato Kel, que era da Faculdade de Medicina, foi à África do Sul e trouxe o modelo do apartheid como um modelo excelente. Eu acho que a gente vive num momento com essa nova linguagem, que não é tão nova, nova no Brasil dos direitos civis, que só começa no Brasil nos anos 70, e o MNU teve um papel revolucionário em plena ditadura militar, em 78. Eu acho que vai ser mais difícil alguém vender essa ideia do darwinismo racial, da eugenia e tudo mais. Mas isso não impede que os teóricos do senso comum ou os teóricos das fake news façam ressurgir esse tipo de teoria. Porque nós sabemos, você sabe mais que eu, que você é o meu mestre em comunicação, que as redes sociais muitas vezes estão criando mundos paralelos. Mas, enfim, temos uma sociedade civil mais forte. Eu sou uma pessoa que boto muita fé na sociedade civil brasileira, em vários momentos da história do Brasil. Nós já nos perdemos e já nos encontramos. Então é hora. Tem mais uma aqui do Mundo Paralelo das redes sociais para você. Bora lá? Tato Cobra. Ele faz uma pergunta difícil. Vamos ver se eu entendi. Assim como do veneno da cobra se faz o soro e com o vírus se desenvolve as vacinas, não estarão nos próprios preconceitos e no nosso jeito de discriminar tudo o que necessitamos para lutar por uma sociedade que valorize diferenças e combata desigualdades? Ai, Tato, linda questão. A gente sabe que o princípio da vacina é que você inocula a doença no paciente, numa versão mais fraca. E que é ao inocular a própria doença no paciente que você produz um indivíduo mais imune. Uma reação. Uma reação. Eu penso que a sociedade brasileira ficou muito tempo longe da vacina, do racismo. Quer dizer, porque o que é grave na sociedade brasileira? Todo racismo é ruim. Mas o nosso racismo é que nem, enfim, é terrível. Porque o racismo brasileiro é pautado no quê? Naquilo que Florestan Fernandes falava ainda nos anos 70 e que Caben Guilet tem dito agora, nesse momento, que é um preconceito pautado no preconceito de ter preconceito. Ou seja, eu não tenho preconceito, mas você tem. Todo mundo aqui que está conosco tem. E o Tato também tem. Então o que isso cria? Não cria uma reflexibilidade, não cria uma auto-reflexão. Porque eu me apoio na ideia de que é o meu amigo, a minha mãe, o meu pai, o meu tio, o meu marido, que eles é que são racistas. A gente está enrolando há muitos séculos, é isso? Nós praticamos o auto-engano há muitos séculos. Por isso que eu acho que essa metáfora do Tato é maravilhosa. Que eu acho que a gente tem que parar com esse auto-engano e tem que ter racismo na veia para a gente conseguir sentir. Olha, eu vou ter que fazer um intervalo aqui porque no próximo bloco o papo é sobre um biografado da historiadora Líria Schwartz, o Brasil. Esse país que, na minha visão, se recusa a sair da infância. Vou conferir isso com ela. Ou seria da adolescência. Dê o seu palpite aí na hashtag provoca.